E nós veio do nada e lançou logo um sonata Blindado é o abalo, casinha é o estralo No morro só tem bandido e os MC graduado Inconceituado, bolado, de bode bolado Conceitado, nós vem concentrado Achichado, nós tá achichado No lombado eu tô muito lombado Já fui meio do três pra um Tô montado no R1 Na garuba, Lorena, empinando Empinando pros parça Desse jeito nós bagaça Pega o xandão e coloca na taça Hoje a noite estrala É que nós tamo de evoca Hoje os moleque é foda, os moleque é forte Tá ligado que incomoda No brilho da corda Ela viu uma luz elusente Perguntou se era de ouro Eu respondi diamante O bino pingente Vai se joga, meu Porque aqui nós paga a vista Tô creio que tu vira Que bola em cima da minha Vai se joga, verá Que os moleque é preparado É o lão e o garial E o bonde é do plaquê guardado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Nós joga de céu e nós monta o arém Chama os novinha transeiros aliado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Marretada na parede Varas de peixe e varas de galo Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Nós joga de céu e nós monta o arém Chama os novinha transeiros aliado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Nós tem a coerção da Johnny Walker e os caralho Porque nós veio do nada E de testa lá são sonata Blindado é o abalo Blindado é o estralo E no morro só tem mandido E os MC graduado Inconceituado Bolado de bode bolado Concentrado nós bem concentrado Mas fichado nós tá fichado Tô bolado e eu tô muito nombrado Eu já fomei do 3 pra 1 Tô montado nenhum Na garupa a morena empinando Empinando Os plaça Desse jeito nós bagaça Nós pega o xandão e coloca na toça Que hoje a noite estrala É que nós camo de evoque Pois os moleque é fãs Os moleque é foda Tá ligado o que incomoda? O brilho da corda Ela viu uma luz ilusente Ela perguntou se é ouro Eu falei que é diamante Rubi no pingente Vai se jogar mesmo Porque aqui nós paga a vista Tu clica Tu viris Rebola em cima da minha A Desse jeito mesmo Dos dos moleque é preparado É o long e o raria E o bonde é do plaquê guardado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado E nós pega de 100 Monto o arém Chama as novinhas Sorteiros aliados Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Faz barretada na parede Falha de peixe Vão de galo Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado O que nós pega de 100 Monto o arém Nós chamas novinhas Sorteiros aliados Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Nós tem a correção Da Johnny Walken E os caralho Tchau 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 Obrigado.